Música Buenos dias meu terceiro ano Vamos a outra classe de espanhol Hoje nossa unha Ela é pra gente fazer juntos A nossa avaliação Comestral, ou seja Aquela velha e boa Prova, nossa provinha Então não faça Esse vídeo, corre lá Pega a prova que foi junto com as outras Provas de Tia Maíla Procura avaliação de mestral Língua espanhola, professora Ili Acho que já deu tempo pra vocês irem lá e pegar Chama o papai, a mamãe O responsável que tá com vocês aí Pra gente acompanhar essa Eu acompanho daqui e eles ajudam Vocês aí, certo? Embaixo de professora Tem aluno e um tracinho Coloque o nome de vocês aí Que é pra saber que a prova é de vocês Então, tudo que eu explicar Tudo que você faz assim Dá o paus Responde, certo? Solta o vídeo novamente pra gente continuar Não fica esperando que ia ficar aqui apagado Enquanto vocês respondem Porque eu não sei O tempo que cada um vai levar pra fazer Então, deu paus Colocou o nome de vocês Vamos pra primeira questão Essa prova tá linda e fácil Dê o oposto correspondente Lembra que a gente Diz que o dois realizou Os opostos O que é opostos Aquilo que é contrário Por exemplo O cabelo de tia tá grande O oposto O cabelo de tia tá pequeno Curto Certo? Só que isso em espanhol Vamos lá Letra a vez assim Canasta Viena Ou seja Seixo cheio Depois Canasta Como é? Canasta Qual é o oposto de Viena? Qual é o oposto de cheio? Em espanhol, certo? Pra responder tudo em espanhol Então Canasta 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 Vocês sabem Eu tenho certeza Letra B Diz assim Helado Grande Ou seja Sorvete Grande E helado Cabelo de que é grande Cabelo de que é pé Vocês sabem Aí também Então Respondam Letra C Camiseta Lívia Camiseta Botem o oposto Aí nessas tracinhas Essa é a primeira questão Tá muito fácil Questão 2 Diz assim Marque um X No oposto de Arriba O que é Arriba? Então Marque um X No oposto Letra A Diz assim O oposto de Arriba É Acima Letra B O oposto de Arriba É Atrás Letra C Bacil Letra D Ambre E letra E Abarro Então Qual é o oposto de Arriba? Acima Atrás Bacil Ambre Ou Abarro Lembrando que O oposto é o contrário Não é o que é semelhante não Por exemplo O semelhante Bonito Belo Aí é o semelhante Os opostos Bonito Feio Então Marque um X No oposto Ou seja No contrário De Arriba Acima Atrás Ambre Ambre Enteira Letra C Contento Com o oposto de Arriba Certo Certo Então Só faltam Gás A letra C Já apareceu A letra B É igual ao português E a letra D É uma fruta Cheira de rica Quinta questão Diz assim Diz assim Queça e helado Fazem parte de qual grupo de alimentos Queça e helado Letra A Produtos Latos Letra B Granos Letra C Frutas Letra D Vegetais Ou Letra E Carnes A sécula questão Também é muito fácil Marque a opção Que tem alimentos Que pertencem Apenas Ao grupo Das frutas Então Letra A Nós temos assim Naranja Calabaça Queça E nariz Letra B Maçana Tomate Leituga E papa Cuidado para vocês Não confundirem Frutas com berretais Certo? Letra C Leite Queso Leituga Tomate Letra D Latano Quimis Sandinho E letra E Samoria Papa Leituga E calabaça Marque a opção Que só tem frutas Só tem frutas Cuidado para não confundir Berretais Com frutas Hein? Questão 8 9 ou 10 A gente vai para o assunto Que a gente viu por último Semana passada Que são os meses De ano Então Eu falei isso aqui Certo? Quantos meses Tem um ano? Quantos meses Tem um ano? Lembra que eu comprei Todos os meses Do ano aqui Contei com vocês Mostrei qual é o primeiro Até o último A gente chegou agora No último Certo? A gente chegou agora Hoje, por exemplo É dia 3 de Dezembro Ou em especial De cimbre Desde de cimbre Então Quantos meses Do ano Do ano Na ordem Correta Qual é o primeiro Qual é o segundo Qual é o terceiro Qual é o quarto Quinto Sexto Certo? Coloca Na ordem Nesses tracinhos E essa Essa é a nossa Prova Meus amores Embaixo Tem uma Imagenzinha Da turma Da Mônica Como morando Navidad Navidad Certo? E o que é Navidad? Natal E do lado Tem escrito Buena prueba Sabe o que é Buena prueba? Boa prova Muito bem Feliz Fiestas Meus amores Essa é a nossa Prova E essa É a nossa Última Aula Do ano Sabia? Então Hoje É a última vez Que vocês Estão vendo Não é Que eu não vejo vocês Então Façam essa Prova Muito Direitinho Não só Desse Eu Todas Espero que até Quero que Vem a gente Se encontre No quarto Do ano Que a gente Possa matar Saudade No quarto Do ano Que a gente Não matou No PC Que o abraço Que a gente Dá hoje Na nossa Última Aula Seja um abraço Muito maior Na nossa Primeira Aula Que vem Certo? E espero Que cada um De vocês Ano Que vem Pra que eu Possa matar Saudade Um beijo Bem grandão Plena Forever Espero que vocês Tenham feito Bem direitinho Certo? Que vocês Tenham uma Ótima Nota Até a próxima Classe Que vai ser Ano Que vem Adiós 聞 Tuate Tорон T Yin T T T T Legenda por Sônia Ruberti